Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil. No vídeo de hoje pessoal vou estar lutando aqui, chocando, na conta do meu amigo Lauan, um dos melhores heróicos do Dragon City, segundo ele, um dos melhores, se não for o melhor, na opinião dele, eu não tenho certeza, você já pode até comentar aí, se você acha que esse dragão é o melhor heróico do Dragon City ou um dos melhores, em qual posição ele fica. Mas em questão, hoje a gente vai estar testando esse heróico aí, que já já eu vou mostrar qual é para vocês. Antes de começar esse vídeo, não esquece do seu like, que é sempre importante, também de se inscrever no canal se você não for inscrito e de ativar o sininho se não estiver ativado, para quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Compartilhar o vídeo com seus amigos nos grupos de Facebook de Dragon City, grupos de WhatsApp de Dragon City, onde tiver gente que joga Dragon City, você manda o link do vídeo que já vai me ajudar muito. E eu agradeço pra caramba pela ajuda sua, beleza? Então bora lá galera, sem mais delongas. O heróico em questão é o dragão Alta Resolução. Chegou a rimar. Ele é um heróico aí e o Lauan conseguiu ele no Happy Hour, conseguiu convocar ele no Happy Hour, se eu não me engano. E hoje a gente vai estar testando ele aqui em batalha, vamos ver os pontos positivos dele, os ataques dele, se tem bastante dano. E se ele é sim um dos melhores, ou o melhor heróico do Dragon City. Então bora ver isso agora mano. Vou gastar 13 joias do Lauan aqui ó. Eu vi que o Lauan tá bastante, muito rápido na corrida inclusive. Tá aí o dragão Alta Resolução, realmente é uma Alta Resolução. Nossa, muito 4K. Ele é um heróico de elemento puro, raio, fogo e gelo. E é bonitão né, como vocês podem ver é uma Alta Resolução. Olha só como é que o Lauan tá na corrida galera, ele está aqui com 7 voltas, 7 voltas em primeiro colocado. O segundo tá com 6 voltas e o terceiro tá com 5. Na minha conta, eu tô na quinta volta indo pra sexta, tá bom? Amanhã eu acho que vai ter vídeo sobre a corrida na minha conta. E eu ganhei um lendário galera, eu ganhei um lendário no baú lendário. Vou tentar deixar o print aí do lendário que eu ganhei nesse baúzinho aqui, que a gente ganha quando chega na quinta volta. Pra vocês verem qual foi, beleza? Então o Lauan tá bem legal mano, volta 7. Inclusive ele tem até que lutar aqui ó. Eu vou lutar com o heróico pra já ajudar na upação de classe. Anúncio de Samsung. Enfim. Tá aí, vamos colocar ele em algum habitat aqui pra gente ver em ação. Pode ser no habitat elétrico mesmo. Então tá aí o dragão Alta Resolução. Chega a vir travado, olha. Roda a 30 FPS. A 10 FPS na verdade. 30 FPS é muito. O Lauan pediu pra colocar o Lauan Smith no nome dele. Eu acho que foi Lauan Smith ou foi Lauan Mito, não sei. Vamos colocar Lauan Mito, que Smith é a imitação. Viu Lauan? Não coloca o Lauan Smith. Então tá, vamos alimentar ele aqui galera. E já já a gente dá uma olhada nos ataques dele pra ver se ele é bom em dano. E o que ele tem de interessante aí, esse heróico Alta Resolução. Lauan pediu pra colocar ele no nível 35. Então obviamente vamos obedecer o dono da conta, que é o Lauan. Então eu queria agradecer o Lauan aí que me emprestou a conta e que abriu mão das joias que eu gastei pra acelerar aqui a incubação desse dragão. E agora bora ver se ele foi uma boa aquisição aí pro Lauan, se ele vai ajudar o Lauan nas batalhas. A gente vai fazer ataques na liga e também ataques aqui na corrida e atacar os amigos do Lauan. Vamos ver se a gente consegue vencer dos amiguinhos dele, beleza? Colocar nível 35. Nível máximo que o Lauan consegue. Lembrando, é um dragão sem classe, né? Como vocês sabem, eu acabei de ganhar ele. Então ele tá sem classe, tá bem fraco ainda. Mas ele vai melhorando aí ao decorrer do jogo. Pronto. Nível 35, que é o nível máximo aqui que o Lauan pode colocar os dragões por enquanto. Então tá aí. Ele tá rendendo 552 de ouro por minuto. Ajudou em 500 pontos de mestre na conta do Lauan. Vamos lá. Aqui tá as estatísticas, né? 40.872 de vida. Bastante vida. Um dano de 7.814. 100 estrela e 100 classe, tá bom? E aqui os ataques dele. Ele tem o purgação, que é 1500 de poder. O trovão, que é 1500 de poder. O fogo, que é 1500 de poder. E o nevasca, que é 1500 de poder. Então todos os ataques dele, 1500 de poder. Você quer um ataque até poderoso, mano. E como são todos, qualquer um que você usar vai causar o mesmo dano. Então, bem interessante. Agora, treinando ele... Ah, não dá pra ver, infelizmente, galera. O Lauan deixou esse dragão aqui treinando. Então não dá pra gente ver quais são aí os ataques que ele treina e fica mais forte. Mas provavelmente devem ser ataques bem poderosos. Já que os ataques dele sem treinar já tem 1500 de dano. Imagina treinando. Deve ser bem potente os quatro. Então provavelmente é um dragão bem acima da média, com toda certeza. Visual dele jovem, adulto. Beleza, e bebê. E agora bora testar então esse dragão alta resolução em batalha. Pra gente ver o potencial dele aí. Sem classe, sem estrela no nível 35. Então bora lá. Vamos lá. Tá aqui nas ligas. O Lauan deixou gastar aqui. Vamos da equipe do Lauan aqui. Olha, ele tem o alta astral nobre, nível 35. O Senhor Feroz, uma estrela, nível 31. E o Grande Devastação. Vamos trocar o Senhor Feroz. E colocar o nosso novo heróico, o alta resolução. Aí a equipe full heróico. Só que os outros dois são classe a mais, né? O dragão alta resolução é sem classe ainda. Mas vamos ver aí o que ele consegue fazer. Vamos atacar esse carinha aqui primeiramente. Espero que a gente consiga vencer. Deixa eu ver o inimigo. Ah, nível 27. Parece que é um nível bem abaixo. Vamos começar então aqui colocando um crítico nele. Pode ser? Dorasaka. Ô louco, já levou, mano. Insano. A gente foge a outro crítico aqui. Só que eu vou trocar agora pro dragão. Alta resolução. 40 mil de vida. Bastante vida sem classe. Vamos começar usando... É tudo o mesmo dano. Então nem preciso olhar qual é o mais poderoso. Vamos usar purgação pra ver. Ó, deu 15 mil de dano, cara. Eita, a gente recebe crítico. Deu 15 mil de dano. E isso ele sem classe, mano. Bem potente, na verdade, viu? Bem potente. Vamos trocar aqui pro Grande Devastação. Vamos usar feitiço lendário. Deu aí 25 mil de dano. E agora a gente volta novamente pro Dragão da Alta Resolução. Pra ele finalizar com o Nevasca. Prontinho. Levamos a primeira batalha. Mano, ele dá bastante dano, viu? Considerando que ele tá sem classe. Apenas no nível 35 sem estrela. O Dragão da Alta Resolução dá bastante dano. Bora ver o crítico dele, né? Eu quero ver o crítico. E vai ser agora com o ataque Nevasca. Vamos ver o crítico dele aí, ó. 27 mil de dano no crítico. Nossa, a gente tomou outro crítico também. Ele pode dar outro crítico. Crítico, crítico. Parabéns, crítico. Muito bom, muito bom. Beleza, tá. Nossa, mano. Esse dragão só dá crítico. Vamos levar ele aqui agora, ó. Com o Purgação. 26 mil. Agora a gente vai morrer, infelizmente. A vida, né? Todos morrem, infelizmente. Opa, meu celular descarregando. Toda vez que eu tô gravando, meu celular descarrega. É impossível. É impossível. Eu sempre pego ele quando ele tá descarregando e começa a gravar. Mas beleza, ganhamos, galera. Tranquilo. Agora vamos atacar essa menininha aqui, ó. Ô louco, ô louco. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos ver o inimigo. A inimiga, na verdade. Ah, nível 30. Tá bem tranquilo as ligas aqui. Ah, não, velho. Lauan. Eu aposto que o Lauan entra na conta. Não é possível, Lauan. Você deve estar de brincadeira com a minha cara. Não é possível, Lauan. Não é possível. Segunda vez. Quando eu ia começar a gravar, apareceu isso. E agora apareceu de novo. O Lauan deve estar me zoando. Meu Deus. Eu até peguei a procriação ali sem querer. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ah lá. Ah lá, Lauan. Que isso, Lauan. Você deve estar de zoeira com a minha cara. Não é possível, mano. Não é possível. Deve ter alguém que tá hackeando o Lauan. Que eu perguntei ele se ele tava entrando e ele falou que não tava. Duvido. Duvido que não tava. Vamos tentar de novo, mano. Vamos tentar de novo. Porque a batalha não contabilizou. Ainda bem. Então vamos começar do começo. Deve estar de zoeira comigo, né, Lauan. Deve estar de zoeira. Vai lá, ó. Ele começa usando essa habilidade. A gente troca aqui pra esse bicho aqui. A gente pode usar um feitiço lendário. Beleza. Deu fraco de 11 mil. Eu queria dar fraco mesmo. Pra deixar aí o nosso dragão da alta resolução matar. Porque a gente tem que o pai L de classe, né. É o foco. O pai L de classe pra ficar o potencial máximo aqui, meu parceiro. Sem estrela. Obviamente. A gente pode usar um crítico e já levar. Mas eu não quero levar. Porque eu quero levar com o dragão alta resolução. Então vamos lá. Troca pro dragão alta resolução. Usa a nevasca. Já leva mais esse. E agora esse carinha. Nossa, nossa, nossa. Quase levou ainda, mano. Beleza. Vamos trocar pra esse aqui. Usar o tempestade de areia. E agora a gente pode voltar pro nosso dragão alta resolução. Ele dá um crítico. E já leva o dragão inimigo. Tranquilo. Mais uma vitória. Ganhamos aí as três batalhas na liga. Bem de boas. Ah! Não é possível, cara. Não é possível. Fala que contou essa batalha. Por favor. Fala que contou. Eu ganhei. Eu ganhei. É pra ter contado. Mano, o Lawan deve estar desureiro com a minha cara. Não é possível. Contou. Ainda bem. Quê? Não contou? Ali, ela ali. A gente não ganhou da... Ah, Lawan. Se for você, Lawan. A culpa é sua, Lawan. A culpa é sua. Vamos enfrentar os amigos do Lawan aqui agora, mano. Vamos enfrentar uma cara... Vamos enfrentar a Lorena Castro. Vamos lá. Vamos enfrentar a Lorena Castro. Coloca os heróicos dele aqui. Beleza. Dá um ok. Vamos lá. Enfrentar a Lorena Castro. Vamos lá, Lorena Castro. O que você tem aí de bom pra gente? Já começa com o dragão da Grande Devastação. A gente pode dar crítico nele. É... Né? Vamos fazer isso mesmo aqui com esse bicho. Deu aí um dano de 41 mil. Tranquilo. Ele deu um crítico na gente também. Agora a gente volta pro dragão da Grande Devastação... Da... É... Meu Deus. É... Resolução, né? Da alta resolução. Grande. Grande. Beleza. Os outros críticos. Caraca. Levou os dois no crítico. Muito bom. E agora ele vai dar outro crítico também. E levar. Levou todo mundo, meu parceiro. Aí, ó. Já tô ajudando pra upar a classe dele. Inclusive, ele acabou de upar de classe. Só que eu vou ter que recarregar o jogo. Ai, Lawan. Não é possível, Lawan. Não é possível, Lawan. Não é possível, Lawan. Ah, meu Deus do céu. Fala que contou. Fala que contou. Não contou. Ah, eu desisto. Eu desisto. Aí, Lawan. Você tá vendo que a culpa é sua, né, Lawan? Opa. Esse aqui o Lawan perdeu pra ele várias vezes. Vamos ver o que esse cara tem de bom aí que tá vencendo do Lawan. Ah, eu desisto, galera. Eu desisto. Na moral, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Eu upei a classe do bicho. Lutei. Levei todo mundo com ele. Só que nada contou. Porque tá dando erro toda hora. Deve ser o Lawan entrando. Ah, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui a aliança do Lawan. É, vamos ver aqui, ó. 22 mil pontos. Tão aí fazendo pontuação. Lawan não fez nada ainda. Mas daqui a pouco começa a fazer. Essa é a equipe do Lawan. Aniquiladores de Anubis. Um salve aí pra todo mundo. Lawan, compartilha o vídeo lá nessa equipe aí. Chama geral pra vir pra cá, viu? Tamo junto. É nóis, meu parceiro. Tamo junto. É nóis. Aniquiladores de Anubis. Salve pra todo mundo aí, ó. Número do WhatsApp é obrigatório. Não aceitem trocas combinadas. Caso aceite, devolvo ou será expulso. Ô, louco. Aí sim. É, bom. Vamos voltar pro bicho aqui. Vamos voltar pro bicho aqui. Na moral. Bom, o Alta Resolução é com certeza um dragão muito bom. Eu não faço a mínima ideia se é um dos melhores heróicos do jogo. Se é o melhor, isso aí vocês podem estar comentando aí pra tirar a minha dúvida. Mas o Lawan me disse que é um dos melhores, se não for o melhor, então eu usei esse pretexto aí pra estar gravando a review aí do dragão alta em resolução heróico dos elementos puro, raio, fogo e gelo. E ele tem aí bastante poder. Os ataques dele são bem fortes. Infelizmente não dá pra gente ver os ataques dele treinados, mas todos aí devem superar os 2 mil pontos de poder, provavelmente. Eu não tenho certeza, mas deve superar fácil. Até bem mais que isso. E é um dragão realmente bem legal e bem forte. Quero, já quero, meu parceiro. Era pra ele estar na classe C mais aqui, ó. Na verdade, na classe C menos. Só que o Lawan fica entrando no jogo o tempo todo e aí não contabilizou aí. Ele subiu de classe, mas não contabilizou, infelizmente. Beleza? E bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece do seu like que sempre dá aquela força pra gente. Se inscreve no canal aí também se você não for inscrito. E ativa o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado. Também compartilha aí o vídeo, o link do vídeo com seus amigos, com seu grupo de WhatsApp de seu clã aqui no Dragon City. No Facebook, em tudo qual que tá é o lugar que você vai tá me ajudando pra caramba. E eu vou tá te agradecendo pra caramba também, beleza? Link do Discord na descrição. Se quiser entrar lá no servidor e quiser conversar comigo, chama lá no Discord que eu tô respondendo aí o máximo de pessoas possíveis toda hora. E tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.